Música Bem amigos da TV Eventos, estamos aqui ao lado da Presidente Dandim, Gil Silvânia Mota, ex-secretária municipal de educação da cidade de Serrinha. Em princípio nós vamos falar basicamente sobre essa área. Presidente, a senhora foi secretária de educação de Serrinha por sete anos. Queria que a senhora falasse, se fizesse um balanço de como a senhora encontrou a rede, o que o legado da senhora deixa, como é que ficou, especialmente na educação infantil. Quantas creches foram encontradas e quantas foram deixadas para a população infantil do nosso município. Primeiro é um prazer estar conversando aqui com vocês da TV Eventos. E eu quero ressaltar que essa experiência como secretária municipal de educação de Serrinha ou como dirigente municipal de educação, que é o termo que nós da ONU DIM utilizamos. Dirigente, porque entendemos que estamos gestando, dirigindo uma educação. É um cargo que deveria, em tese, ser muito mais eminentemente técnico, pedagógico, do que o agente político, mas é agente político também. Então, eu quero ressaltar que foi uma experiência valorosíssima na minha carreira, enquanto professora, enquanto pedagoga, e de um desafio extremo. Nós ficamos à frente da secretaria por um período de sete anos. Dizem os indianos que com sete anos você fecha um ciclo de trabalho. E o maior desafio foi a organização, porque eu considero que nós organizamos administrativamente a secretaria, primeiro por meio de uma lei com o meu antecessor, o ex-secretário, em 2009, e nós tivemos uma segunda lei em 2013, porque a concepção de secretaria era focada na figura do secretário. Então, as pessoas se dirigiam exclusivamente ao secretário e não se tinha uma organização de gestão. Nós mudamos essa estrutura, criamos a diretoria administrativa, a diretoria de transporte, a diretoria pedagógica, a diretoria de atendimento à rede. Então, enfim, foram sete diretorias. E eu considero que, como você me pergunta, o legado, primeiro, foi a organização administrativa, da secretaria, das redes. Nós tivemos coragem de fazer o reordenamento da rede, porque Serrinha não comportava 129 escolas. Então, nós tínhamos muitas escolas, tínhamos mais de 80 escolas com classes multisseriadas. Nós reduzimos, sim, o número de escolas, mas organizamos a rede. Então, hoje nós temos escolas, deixamos, escolas que oferecem educação infantil, escolas que oferecem o ensino fundamental, séries iniciais, do primeiro ao quinto ano, escolas que oferecem ensino fundamental, séries finais, do sexto ao nono. E entregamos para o Estado as três escolas de ensino médio que havia, Subaé, Na Vertente e Na Guaboa. Solicitamos do Estado a municipalização, porque a tarefa do ensino fundamental, desde a Lei 9.394, de 1996, que é chamada LDB, é do município. Então, nós resgatamos esses estudantes para o município. Então, a gente organizou, do ponto de vista administrativo, as escolas. Organizamos também o trabalho pedagógico. Fizemos um concurso, o primeiro concurso, Serrinho, a cidade, já de 140 anos. Então, o primeiro concurso foi feito na gestão do prefeito Aldini, para coordenador pedagógico. Então, nós deixamos na rede 36 coordenadores pedagógicos. As escolas, com mais de 300 alunos, têm coordenador pedagógico próprio. E as demais, por uma questão financeira, não foi possível, mas nós temos, a cada quatro escolas, um coordenador pedagógico. E, com a ajuda e com o apoio desses coordenadores pedagógicos, nós pudemos organizar aquilo que a gente chama na pedagogia, que é o trabalho pedagógico. A matriz curricular, que foi organizada, o plano de curso, o planejamento e também o processo de formação. Mais de 100 professores tiveram a formação inicial, por meio do programa Plataforma Freire. A formação inicial é aquela primeira graduação. Pedagogia, matemática, história. Tivemos também na área de biologia, e, enfim, letras. Então, vários tiveram a formação inicial. E instituímos na rede um programa de formação continuada. Com especializações, foram ofertadas cinco especializações, em parceria com a Ufiba. Agora, além das especializações, nós tivemos aquelas formações que são feitas ou por empresas, que nós tivemos pouco. Nós tivemos uma parceria com o IAT no início, o Instituto Anísio Teixeira. E, em seguida, as formações feitas por pessoas do quadro, que estavam, eu diria assim, num processo de estudo um pouco mais à frente e partilhavam o que aprendiam com os colegas. Agora, quando você pergunta no legado, na minha opinião, talvez a maior contribuição que só vai repercutir nos próximos anos seja a educação infantil. A educação infantil que, nessa gestão, se estabeleceu e se definiu, primeiro, o que é a concepção da educação infantil. A educação infantil prevê creche para a escola. Então, a creche é uma parte da educação infantil. A creche não é um lugar de cuidar da criança apenas, é um lugar de educar também. Então, nós saímos de dez creches, pouco mais de 100 alunos, para 36 creches com mais de mil alunos. Nós deixamos, estamos deixando, mais de mil alunos matriculados. Foi o dado do ano passado, de 2016, alunos matriculados em creche. Ao todo, quantas creches? 36 creches, sendo que 11 não são apenas creches, são centros de educação infantil integral. Ou seja, a criança, o pai que tem o seu filho de 4 e 5 anos, ele pode matricular na URBIS, ele pode matricular aqui na sede, na URBIS e na rodagem. Mas, na zona rural, nós temos Mato Grosso, Mato Fino, nós temos em Nalicurituba, nós temos em diversas localidades da zona rural, a educação infantil integral. O que é tão raro que fez com que a UNICEF nos convidasse para um seminário no Rio de Janeiro, onde a nossa equipe, o ano passado, foi apresentar essa experiência, porque é a educação infantil integral e no campo, raríssimo. Nós estamos, inclusive, escrevendo um artigo sobre isso. Eu creio que a nova gestão deve dar continuidade, porque foi um avanço, e a gente espera que os avanços sejam aprimorados, melhorados. E aquilo que a gente não conseguiu avançar, que seja modificado, claro. E um outro avanço, que eu considero o nosso sistema próprio de avaliação. Nós criamos o Avapre, que foi, inclusive, objeto de debate por alguns colegas do INEP, que queriam saber como é que é isso. Serrinha, uma cidade do interior da Bahia, criou a sua própria provinha. Nós não temos apenas a Prova Brasil. A Prova Brasil, quando sai o resultado, aquele aluno já foi embora. É um remédio para um aluno que já foi embora. A nossa prova, elaborada com a participação de professores na secretaria, com a participação de coordenadores e de professores na escola, tem mais vida, tem mais significado do ponto de vista da escola, porque os professores se envolveram. E é um resultado imediato. Você pode, num processo de um ano, fizemos duas avaliações, como fizemos em 2015, e automaticamente tivemos as formações a partir daquele sistema de avaliação. Então, também considero um grande avanço. Na área de escolas, a senhora pegou também uma rede que não era das melhores. E, apesar de algumas escolas, por força das circunstâncias, talvez até de uma pedagogia melhor, algumas escolas foram fechadas, muitos reclamaram, mas a senhora nucleou, e muitas escolas foram reformadas, inclusive padrão MEC. É verdade isso? Bom, nós tivemos... Primeiro, falar disso que você fala, do fechamento de escolas. Quando se fala de fechamento de escolas, é muito complicado. A gente sabe que, sobretudo localidade da zona rural, eu que tenho um pé na educação do campo, sei da defesa que é feita, mas é preciso um pouco relativizar isso, porque não adianta você deixar escolas abertas, como nós tivemos um caso de nove alunos, onze funcionários, e sendo que esses nove alunos tinham uma outra escola próxima. Então, do ponto de vista financeiro, isso é um grande problema, e do ponto de vista pedagógico também, porque nós encontramos uma escola, a Escola da Sucupira, tinha na mesma sala alunos de primeiro ano, é como a gente chamava, primeira série primária antigamente, que não era nem esse primeiro ano, mas era a primeira série, até o ensino fundamental 2. Então, é impraticável. As crianças, de fato, não aprendiam. Se esse modelo estivesse dando certo, nós não éramos o oitavo pior e débito do Brasil. Então, o que nós fizemos, primeiro, não foi nuclear a campo-cidade. Não, nós não trouxemos alunos da zona rural para a cidade. Muito pelo contrário. Em várias localidades, como foi o caso da Mombassa, a gente teve que ir lá, fazer um debate, uma discussão, porque os alunos queriam vir para a sede. E a nossa intenção foi deixar, e foi assim, nucleamos campo-campo. A gente arrumou, vou dar um exemplo aqui na região de Subaé. Então, nós tínhamos ali escolas que ofereciam tudo. Todas as escolas ofereciam todas as modalidades. Então, o que nós fizemos? Malhada do Alto, tem um centro de educação infantil. Mato Fino, outro centro de educação infantil. Os meninos maiores saíram para onde? Para Chapada, que passa a ter, aí não tem, a educação infantil tem, o ensino fundamental 1, ou seja, as crianças saem de Mato Fino, de Malhada do Alto, e vão para Chapada para estudar de primeiro ao quinto ano. Já o ensino fundamental 2, voltam para o Mato Grosso, para estudar do sexto ao nono. E o ensino médio vão para Subaé, ou seja, está dentro do mesmo polo, dentro da mesma realidade, dentro da mesma região rural, vamos dizer assim, dentro do mesmo contexto de campo, mas ordenado, cada qual com o seu, cada qual, falando no bom português, porque aí você tem, naquele grupo ali, professores se especializando, estudando sobre aquela modalidade, sobre aquele processo de aprendizagem. Então, nós fizemos isso, sim. Agora, reconheço que houve equívocos em algumas regiões. Por exemplo, a localidade de Sorocaba era necessário abrir uma educação infantil e houve a depredação do prédio. A gente assume isso, e não tem problema de assumir isso de público, que ali era preciso uma localidade que também foi fechada, mas que precisaria... Na verdade, teve situações, teve três situações que foram fechadas para reabrir após a reforma e houve depredação do prédio. E aí, isso impediu. Mas não mais que isso. O fato é que não mais do que três espaços precisariam ser reabertos. E eu creio, inclusive, que aquele discurso de que fechamos escola, de que... Aquele discurso de abrir por reabrir para fazer a política partidária apenas, isso não deve voltar a imperar, porque as pessoas irão ver na prática, verão na prática como se deu esse reordenamento da rede. Presidente, a senhora... A gente vai concluindo aqui essa parte da senhora como secretária, mas eu lhe perguntaria, a senhora sente-se com a consciência tranquila do seu dever cumprido? A senhora teve mais alegrias do que de sabores à frente da Secretaria Municipal da Educação? Eu quero que a senhora dê, olha, de positivo eu vou deixar isso aqui, mas eu poderia ter feito aqui a tal coisa que não fiz. A senhora... Senão eu estou satisfeito com o trabalho da equipe, foi boa, o trabalho foi bom, e nós vamos deixar para a próxima gestão. Bom, eu respondendo diretamente, saio sim, como uma tarefa de dever cumprido, de missão cumprida. Claro que, considerando o que Sócrates diz, e eu agora vou ser professora inclusive de filosofia, considerando o que Sócrates diz, a gente descobre que tudo que a gente sabe é que a gente não sabe nada. Tudo que eu sei é que nada sei, como disse Sócrates. Então, quando você chega no final de um mandato, você avalia e, claro, que tem coisas que você faria assim, diferente. Mas a gente precisa entender o nosso limite histórico de tempo enquanto ser humano lá atrás, naquele período, foi possível isso. Porque ser gestor de uma rede de 15 mil alunos não é uma coisa fácil, sobretudo, sem ainda termos a eleição para diretor. Eu acho que, assim, um aspecto que precisava ter avançado mais era a eleição para diretor da escola e eu nunca escondi, nunca escondi nem do prefeito, nem dos agentes políticos, nem dos vereadores, que eu sempre fui a favor da eleição para diretor da escola e uma eleição após um processo seletivo feito por uma empresa, por uma universidade, ou seja, você quer ser diretor, você é do quadro, a exigência é que seja do quadro, professor da rede, você escolhe, não precisa ser daquela escola, mas eu sou professora da escola Ivete Alves, da escola Ivete Oliveira e escolho ser diretora da escola Leobin, no exemplo. Então, eu me inscrevo para aquela escola, faço uma prova, coordenada por uma universidade, somente quem passasse nessa prova fosse aprovado e iria para a eleição para o diretor com a participação de professores igual a participação de pais. É esse modelo, esse formato que eu acredito. E você pode perguntar e por que não conseguiu implementar? Porque, lamentavelmente, nós não tivemos o aval da Câmara de Vereadores. Cada vez que ensaiamos um processo assim, havia já previamente uma resistência dos vereadores, uma articulação e uma ida ao prefeito, enfim, isso ficou desarticulado. Então, nisso eu lamento. Mas eu posso dizer que nós estamos deixando grandes legados. Primeiro, como eu falei, nós estamos deixando uma rede muito mais organizada do que encontramos. Estamos deixando coordenadores pedagógicos concursados, secretaria, porque nós não tínhamos, para quem lembra, a Secretaria da Educação, nós tínhamos nove funcionários trabalhando em uma sala, sem computadores. Então, nós criamos um projeto de se educa eficiente, fomos captar recursos e hoje a Secretaria da Educação está organizada. Então, secretaria organizada, escolas, cada uma oferecendo a sua modalidade, o quadro das escolas organizado, teve vários funcionários que pediram, foram removidos, pediram transferências, enfim, a gente organizou um conjunto enorme de licenças-prêmios que não haviam sido concedidas há anos. Nós concedemos e fomos substituindo e organizamos também. E tivemos, do ponto de vista principalmente dos professores, ganhos reais nos salários, a não ser em 2016, nos anos anteriores, nós repassamos todos os reajustes, passamos a pagar o piso, foi essa gestão que passou a pagar o piso, acho que é importante salientar isso, assegurar uma formação, não é fácil você assegurar uma formação com curso de especialização vindo, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, aqui em Serrinha, gratuito. Então, assim, eu posso dizer que saímos com a sensação de dever cumprido. E, para coroar esse trabalho, nós tivemos o Plano Municipal de Educação. Então, é a primeira vez que Serrinha tem um planejamento prolongado há 10 anos, que, em 2017, nós teremos a primeira conferência municipal para avaliar o que vai ser, o que está sendo feito ou não do Plano Municipal. Então, é uma tarefa para os novos gestores e nós não vamos estar mais na condição de gestores, nós vamos estar na condição de professores do município, fazendo parte de Serrinha, acompanhando para que esse plano, de fato, aquelas 12 audiências possam ter valido a pena. Bom, a senhora já falou, basicamente, sobre o seu trabalho à frente da Secretaria da Educação. Vamos entrar agora em outro tema, que é a UNDIME, da qual a senhora é presidente, pela segunda vez que a senhora foi reeleita. Eu queria que a senhora dissesse, pelo menos, a priori, para muita gente que não sabe o que é a UNDIME. O que é a UNDIME, presidente, para que as pessoas tomem conhecimento dessa instituição tão importante na educação? Bom, a UNDIME, vou começar pelo nome, UNDIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. É uma associação sem fins lucrativos e que foi criada em 1983 e que tem como missão articular, organizar, agregar todos os dirigentes municipais de educação do país em prol de uma educação pública com qualidade, a qualidade que a gente chama de qualidade social. ou seja, a UNDIME é para defender a escola pública, defender a educação pública e, claro, defender o trabalho dos dirigentes. Há algumas pessoas que dizem assim, sim, mas dirigente municipal de educação não é cargo comissionado? Sim, mas o perfil dos dirigentes vem mudando. Agora, por exemplo, eu saí, continuou professora Luana, que é uma professora, então a grande maioria hoje não são políticos, são professores, são pessoas que conhecem o cotidiano, que muitos são professores da própria rede do município, então essa associação ela tem como objetivo defender a educação pública e quem é que faz parte da UNDIME? Faz parte os associados, existe uma anuidade que é paga uma vez por ano a prefeitura paga, tem um convênio feito com a UNDIME, um valor pequeno, porque, por exemplo, para a Serrinha, o valor de Serrinha hoje é R$ 1.450 uma vez só no ano, tão pequeno, valor simbólico, o maior valor, a cidade de maior valor seria, no caso, me parece que Salvador que é de R$ 10.000 e que infelizmente não é associada, então nós temos poucos, embora nós tenhamos hoje, a gente ampliou quando fomos nesse período de presidência para mais de 200 municípios associados na Bahia, mas embora nem todos os municípios sejam associados, nós trabalhamos para todos, então temos um banco de dados, as informações chegam, quais são os benefícios de se tornar sócio da UNDIME? Primeiro, a informação, a informação chega primeiro para o secretário, para o dirigente que é associado, a nossa secretária executiva, Sônia Magali, ela é muito ágil nisso, então a informação chega. Segundo, nós estamos à frente para defender os interesses da educação pública, e terceiro, a organização desse trabalho, a organização do nosso trabalho enquanto secretários, a irmandade, um socializar com o outro que está fazendo, divulgar as práticas exitosas, tirar dúvidas, então a UNDIME oferece também cursos, então é isso que é UNDIME. A senhora foi eleita, saindo aqui de Serra como secretária, foi eleita a primeira vez, lá disputando, muita gente poderia ter sido eleita, e a senhora conseguiu vencer essa eleição, a senhora atribui, a senhora ter sido diretora da UNEB, por exemplo, ou por outros fatores? Não, eu creio que, o que ajudou muito, nem tanto a UNEB, mas o fato de, em 2010, eu ter coordenado no Estado da Bahia a conferência, a comissão que coordenou a Conferência Estadual da Educação, então aquilo me deu muita visibilidade na época, eu passei a, eu fui a mais de, eu fui a praticamente todas as regiões do Estado, nas conferências territoriais, nós fizemos naquela época mais de 100 conferências municipais, e o fato de já ter tido essa experiência de conferências, o fato de ter sim passado pela Secretaria da Educação do Estado, como superintendente, deu essa projeção, mas eu creio que o fato eu gosto de gostar muito do que faço, e assim, quem tem uma veia, eu diria, que traz, vamos dizer assim, na sua história, uma relação mais política com o ambiente que trabalha, automaticamente, quando você assume, você procura aquilo que seria a tua representação, no meu caso, eu estava na UNEB, era afiliada à UNEB, Associação dos Docentes da UNEB, quando eu era estudante, eu era do Diretório Acadêmico, quando fui ser dirigente Municipal, a primeira pergunta que fiz é, bom, quem é, qual é o nosso, tem sindicato para secretário, como disse uma vez a querida presidente da UNEB, que aliás, é importante registrar que fizemos uma parceria, então, deu muito certo por conta dessa parceria com Quitéria, e Quitéria, na primeira conversa comigo, foi de, assim, de briga, briga num tom positivo, mas há um dia, me parou, dizendo até que é sindicato, eu disse, mas a gente tem que defender os interesses da educação, e fizemos uma parceria muito boa, e deu certo, pedimos a vários prefeitos que aceitassem que os secretários fossem para os encontros da UNDIME, que fizessem a anuidade, e fizemos parcerias, então, acho que, assim, o que deu certo, o que projetou o nome foi a crença no trabalho, não apenas meu, mas de uma diretoria, nós somos, nós temos vários diretores, nós temos como diretor de articulação, o professor William Pumphley, secretário hoje de Elísio Medrado, que é vice-prefeito também, nós temos como a minha vice, minha vice, que eu acho que não existe de presidente sem vice, que deu muito certo, a professora Leninha Cavalcante, que foi secretária da cidade de UNA, até agora, o nosso diretor de comunicação, o professor Anderson, que foi secretária de Aratuípe, a nossa diretora técnica, a professora Meire, que foi secretária de Mutuípe, é parecido, Aratuípe e Mutuípe, e o nosso excelente diretor financeiro, que deu um show de gestão do ponto de vista financeiro, porque nos ajudou na captação de recursos, que é daqui de perto da região de Cisal, o professor Ricardo, Ricardo Pinheiro, secretário de Monsanto. Então, nós assumimos a Undime, só para exemplificar, com caixa de pouco mais de 10 mil reais. E nós conseguimos, agora, recentemente, comprar uma sala num empreendimento comercial em Salvador, chamado CEU. Então, nós vamos estar, inclusive, deixando essa sala a Undime que não tinha sede própria. Então, nós fizemos convênio com o Instituto Natura, com diversas fundações, convênios que nos permitiram esse apoio, e cuja contrapartida do convênio era possível, porque, assim, muitas instituições pedem apoio, oferecem apoio financeiro em troca de, vamos dizer assim, de pacotes. Não é o nosso perfil, não é o perfil dessa gestão, não aceitamos isso. Os apoios que aceitamos, os convênios que assinamos, foi no sentido de acolher as propostas, acolher a ajuda financeira, contanto que não ferisse os princípios que a Undime defende. Então, nesse sentido, por isso, também foi possível a compra dessa sala, a organização financeira da entidade. A senhora, como presidente da Undime Bahia, esteve por várias vezes em Brasília e outros locais e eventos da instituição, como também representando o Nordeste, o presidente da Undime Nordeste, não é isso mesmo? Como é que aconteceu isso? A senhora continua ou foi só interinamente? Eu saio da Secretaria da Educação, já saí, mas permaneço na Undime até abril. Por volta de 11, 12 de abril, nós teremos, para quem está nos ouvindo, o nosso fórum e, nesta data, nós escolheremos um novo presidente, uma nova diretoria e também uma diretoria colegiada, porque esses que eu falei são da diretoria executiva. Então, nós temos como diretores da diretoria ampliada um presidente por território. No caso, por exemplo, do território de Cisal, a presidente do território de Cisal é a professora Perpétua, Perpétua Boventura, de Conceição do Coité. Então, nós teremos que escolher o novo diretor do território e teremos que escolher uma nova presidente, um novo presidente, porque também, você me perguntou mais cedo sobre o legado, o legado que deixamos para a Undime foi essa redefinição, essa redistribuição. A Undime passa a ser, tem uma diretoria colegiada e não apenas cinco diretores, isso também foi um avanço. E um outro avanço é a participação da Undime nos diversos espaços. Eu permaneço enquanto estiver presidente. Depois, vai depender, nós estamos discutindo como fica a relação com os ex-presidentes, porque uma vez presidente, você sempre quer ter uma relação com a entidade. Então, nós prezamos muito por essa relação com aqueles que nos antecederam. Antes foi o professor Walter, nós tivemos como presidente o saudoso ex-prefeito de Bonfim, Paulo Machado, que foi, inclusive, uma das pessoas que impulsionou bastante a Undime, o professor Adéun Sal, que foi secretário de Educação. E nós estamos, inclusive, propondo uma reforma no estatuto para que os ex-presidentes tenham algum tipo de vinco com a entidade, se quiser colaborar com a entidade. Mas eu creio que, do ponto de vista das representações principais, ficam os novos que entrarem. Mas um legado importante que estamos deixando é que hoje está a Undime, a entidade Undime, está presente em todos os fóruns de decisão do Estado da Bahia e que antes não estavam. Por exemplo, Fórum Estadual de Educação tem uma cadeira da Undime, tem uma pessoa que representa. Fórum de Formação de Professores, Forprof, tem uma cadeira da Undime. Comitê do PNAIC, que é o Programa Nacional de Alfabetização, tem uma cadeira da Undime. Cursos de Especializações na Escola de Gestores com a UFBA, tem uma cadeira da Undime. E, por último, aquele que a gente coroou com muita alegria, que foi a... com a saída do professor Oswaldo Barreto, foi o último ato, ele disse que com muita alegria era o último ato dele, que foi a representação da Undime no Conselho Estadual de Educação. Então, a gente sai da entidade, mas deixando esse legado, deixando a sede própria e deixando a entidade com uma capilaridade no Estado, sim, o Conselho do Fundeb no Estado. Nós temos também representação do Conselho do Fundeb no Estado, que é quem avalia, discute e acompanha as contas do Estado. Presidente, para a gente ir concluindo na nossa entrevista, a senhora tem um mandato até o mês de abril. Até abril, Josiane Amota é presidente da Undime Bahia. Pelas nossas informações, a senhora está voltando a lecionar, me parece que no CETEPs. A senhora é vinculada à UNEB. O que é que vai ser da vida de Josiane Amota daqui para frente? Bom, na Undime até abril, mas eu sou professora bioocupante, como se diz, né? Eu sou professora da Rede do Estado e professora da UNEB. Da UNEB, volto para a UNEB como professora de prática de ensino e estágio supervisionado e como professora de avaliação e educação. E do Estado, vou sim para o CETEPs, para essa equipe que me acolheu e que eu estou, assim, muito feliz, fascinada com a possibilidade de, depois de 12 anos, voltar a dar aula para essa garotada jovem com uma disciplina filosofia, para entender o que é o sentido da vida. A filosofia traz grandes perguntas. O que é o sentido da vida? Por que a gente está aqui? O que é que a gente vai fazer da nossa vida? Estamos vivendo... Perguntaram a um historiador, historiador muito famoso, falecido, Eric Robesbaugh. Perguntaram a ele. Nós estávamos no início dos anos, ano 2000. E a pergunta, ou seja, há 16 anos atrás, 17, e a pergunta foi o que nos espera no século XXI? A barbárie? E ele olhou para jornalista como você, assim, e disse, com sorte, com sorte a barbárie. E agora, 16 anos depois, quando a gente vê essa crise dos presídios, eu não sei se vocês tiveram acesso para ler a entrevista do Marcó, do PCC, em que ele disse que leu 3 mil livros. E, assim, a gente está lidando com um país de pessoas que leem pouco, semianalfabetos, e ele disse que não tem jeito. Então, assim, os desafios que são colocados hoje são muito grandes para que a gente não tenha somente a barbárie pela frente. E o que a gente vai discutir nas aulas de filosofia vai ser isso. Então, estou muito feliz, assim, de voltar para o ensino médico com essa garotada. Agora, saio da secretaria, mas não da política. Para a gente entender, presidente, a senhora fica tendo vínculo ainda, dando aula, por exemplo, na UNEB, como professor, na UNEB, ou só lá no CETEPES? Não, na UNEB e no CETEPES, os dois. Professor, lamentavelmente, professor tem que trabalhar muito, não é? Não é professor Marcos da TV Eventos que está aqui olhando para mim, colaborando também, tem que trabalhar muito. Mas é isso que eu te falei, eu vou repetir a frase, eu saio da secretaria, mas não saio da política. Isso é um recado aí para o meio político de Serrinha e da região? É mais do que um recado, não é? Na verdade, é uma... é proposital mesmo e é explícito, porque, por vezes, algumas pessoas se questionam e dizem assim, por que você não saiu candidata? Várias pessoas me perguntaram isso e eu disse que, diferente de outros espaços em que eu saí precocemente, como eu saí, por exemplo, da Códice, precocemente para vir para Serrinha, eu tinha feito um pacto comigo mesma e com as pessoas que trabalhavam comigo de que teria começo, meio e fim a nossa atividade, como teve. Até o momento, nós estamos ainda nas voltas com prestação de contas, com relatórios finais de gestão, mas, terminada essa etapa, engana-se quem acha que somente nos espaços de gestão oficial é que a gente se envolve com o político. O ser humano, já dizia Aristóteles, estou voltando para o outro filósofo, é um ser eminentemente político, então, a gente fica assim, vai se envolver nas questões locais, nas questões políticas, no lugar de oposição, no lugar de filiada do Partido dos Trabalhadores sem medo, tem muita gente que tem medo hoje até de falar PT. Sou do PT desde 1994, agradeço muito isso ao prefeito Assis, grande prefeito, e permaneço no PT, permaneço em Serrinha, na condição de oposição, mas não a posição raivosa, a oposição séria, a oposição que acompanha, a oposição que fiscaliza, como professora, porque, claro que o mandato é muito mais fácil, mas existem os mecanismos, nós deixamos conselhos fortalecidos e a gente espera que os conselhos da sociedade civil acompanhem a gestão. E acredito muito, desejo boa sorte à professora Luana, porque eu acredito muito que ela vai dar o máximo de si, certamente. Para a gente concluir, presidente, ainda voltando um pouco de secretária, a senhora, nós sabemos que a senhora é uma pessoa séria, muito íntegra, que eu tenho dito em outras oportunidades, que pode até falar de a senhora como secretária, alguma coisa, mas não pode falar da sua integridade, da sua honestidade. Isso aí é inquestionável, a alisura, como a senhora faz as coisas. Para dar uma tranquilidade a uma camada muito grande de servidores, que estão aí esperando a expectativa, alguns sem acreditar ou desacreditando, esperando. Quem trabalhou tem direito, o 10º terceiro será pago? Sim, o da educação? A educação. Sim, o 13º da educação ficou em restos a pagar. O processo está sendo concluído até o dia 30 de janeiro, até o dia 30, 31, está sendo concluído, porque cabe à gestão que saiu fazer uma relação desses pagamentos que não foram pagos e passar para a nova gestão. não é apenas pura e simples uma relação. É, na verdade, todo o processo contábil. Então, esse processo está sendo feito. Nós contamos com o apoio do secretário do prefeito de Lamarão, de Val, ceder uma sala no Cossizal. Nós estamos trabalhando com a prestação de contas do prefeito Orgini no Cossizal e vai ser entregue a nova gestão. Eu creio que em fevereiro a nova gestão vai estar providenciando. Não foi ainda porque não é nem culpa da gestão que está. Eles precisam que a gente conclua a prestação de contas. E quero aproveitar, Amando, acho que nós já estamos para terminar, dizer que todo esse trabalho que nós relatamos aqui só foi possível porque o prefeito Orgini Cardoso acreditou na nossa forma de gestão e nos deu uma coisa fantástica na gestão, sobretudo na relação entre prefeito e secretário, uma palavrinha mais chamada autonomia. Nós podemos, nós, claro que todo mundo tem momentos de tensão entre o chefe, entre o subalterno e o chefe, tem momentos de discordância, tem momentos em que eu faria diferente do que ele encaminhou, tem momentos do contrário também, mas assim, ninguém pode dizer que não teve na gestão do prefeito Orgini autonomia. Do ponto de vista da Secretaria da Educação, nós tivemos sim autonomia para definir uma série de questões, uma série de coisas e ele acreditou no nosso trabalho, acreditou nas pessoas que nós trouxemos, nós terminamos como diretores, com a equipe, com o Lucas, Simone, Gleidson, Adalto, com o Max, então o prefeito acreditou na proposta e a gente agradece a ele por isso. Se Linaldo, e se Linaldo que inclusive era a segunda pessoa, é a pessoa das urgências, das emergências e se foi possível em diversos momentos eu estar fora para pensar na política mais macro ou estar à frente da Undime é porque eu tinha se Linaldo como suporte, como fiel escudeiro, como você disse. Então, de fato, a gente agradece muito ao prefeito, ao companheiro de partido, Osni Cardoso. Bom, secretária, presidente, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer muito grande ter a senhora aqui mais uma vez conosco, nossos internautas da TV Eventos e nos colocamos sempre à disposição, claro que a senhora é uma pessoa pública, tem muita coisa para acrescentar e para dizer, com certeza nos colocamos à sua inteira disposição e quaisquer oportunidades, estamos aí. Boa sorte, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço a TV Eventos, quero aproveitar para informar de que a gente, quem é professor, não pode perder a oportunidade de escrever o que se fala, o que se faz, nós estamos concluindo o relatório para entregar ao Tribunal de Contas e também entregar para a nova secretária, professora Luana, e vamos estar publicando, nós já temos aí três artigos que foram aceitos para publicação, vamos estar publicando alguns artigos, porque eu acho que é importante a gente deixar registrado aquilo que deu certo e que a nova gestão possa dar o salto, qualificar aquilo que deu errado, aquilo que porventura não foi como a população espera. E agradecer, eu só tenho a agradecer primeiro a Deus, pela vida, pela oportunidade, por ter estado, por ter tantos amigos, tantos colaboradores, segundo pela equipe maravilhosa que tive, foi uma equipe de primeira linha e uma equipe que se transformou em amigos, hoje somos amigos, amigos, e terceiro, agradecer à imprensa, àqueles da imprensa que colaboraram, claro que tivemos vários que fizeram críticas pelas críticas, e aí o tempo vai se encarregar de mostrar quem tinha razão, quem não tinha. Amando Santos, com a presidente da Undim Bahia, Jássora Mota, para a TV Eventos. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto